Ela tem um jeitinho especial Ela tem um brilho no olhar É a luz que radia tanto amor É a paz que eu preciso pra sonhar Ela tem um enorme coração Ela tem um sorriso, a esperança Ela é alegria de viver Emoção Ela é uma criança Vem me abraçar Vem me beijar Deixa eu dizer O quanto eu quero agradecer Vou me entregar Vou te amar Pra sempre em sua vida Eu quero estar Ela tem um jeitinho especial Ela tem um brilho no olhar É a luz que radia tanto amor É a paz que eu preciso pra sonhar Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me beijar Vem me beijar Deixa eu dizer Deixa eu dizer O quanto eu quero Há uma luz em algum lugar Que vai fazer Que vai fazer seu sonho se realizar É só você acreditar É só você acreditar Que uma nova estrela Ela vai poder brilhar Algo em você Vai despertar Não duvide nunca Você vai chegar Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de sonhar Há uma luz Que não se vê Brilha o tempo todo dentro de você Há uma luz Há uma luz Em algum lugar Que vai fazer seu sonho se realizar